Olá, meu amor! Tudo bem com você? Como você está? Gente, eu sou assim mesmo, entendeu? Vou precisar de maquiagem, vou precisar de maquiagem várias outras vezes porque isso é o meu dia a dia e eu no meu dia a dia não estou arrumada todos os dias e agora eu vou preparar uma mesa de almoço aqui, só botei uma roupa, não vou passar maquiagem, vou almoçar assim mesmo e é isso! E eu não vou deixar de filmar esses momentos pra vocês só porque eu estou sem maquiagem Se você ainda não me conhece, meu nome é Larissa Bazzi, eu sei que é o canal Laetiqueta e inclusive se você ainda não é inscrita, desce aqui embaixo agora, já se inscreva e aproveita e deixe seu like porque isso é muito importante pra mim Larissa, você fala de etiqueta e aparece aqui desse jeito Gente, é, porque etiqueta não é aquela coisa padrãozinha, entendeu? Não é chata, não é assim que funciona Então a etiqueta é uma forma de nos comunicarmos melhor com as outras pessoas e principalmente aumentar a nossa relação com outras pessoas, nossa relação social, deixar tudo melhor Então vamos ao vídeo de hoje Hoje eu vou montar uma mesa posta, claro, uma mesa posta muito bonita só que com esse tema mais rústico Então a gente vai buscar aqui elementos que representam esse tema rústico Então já trouxe aqui algumas coisinhas, já deixei tudo aqui separado que eu vou usar hoje Já lavei o que tinha que lavar, já separei o que tinha que separar E aí agora eu vou montar a mesa com vocês Então bora, vamos pro vídeo Olha, já separei aqui todas as coisas que eu vou usar E aí hoje eu escolhi esse jogo americano aqui como a minha peça base Sempre que a gente for montar uma mesa posta Lembra sempre de escolher uma peça base Porque daí você vai usando as outras peças Combinando com a peça principal Assim é mais fácil de decorar e fica mais bonito também Porque às vezes você não tem uma base Você vai pegando qualquer coisa e às vezes elas não combinam entre si Então é legal escolher, tá? E esse jogo americano aqui, ele tem um tom mais rústico Tá vendo, ó? Os detalhes dele, a linha que foi utilizado Tá vendo essa linha um pouco mais grosseira, né? Vamos dizer, tem esse toque um pouco mais grosseiro Ele lembra bem esse tom rústico Então essa aqui vai ser a minha peça base E aí eu vou usar as outras peças pra combinar Aí eu peguei também esse jogo americano aqui, olha Ele é feito de linha de sisal Inclusive eu que fiz ele, ó, dá uma olhadinha Eu não vou usar ele como jogo americano hoje Mas eu vou usar como centro de mesa Então ele tem essa linha de sisal que é super rústico Então achei que vai combinar, que vai ficar legal E aí inclusive vou usar essa decoração aqui hoje Olha, que inclusive foi um vasinho que eu mesma fiz Ele é uma garrafa, tá vendo? Uma garfinha de cerveja long neck E aí eu enrolei barbante nele E aqui também uma linhazinha de sisal nas beiradas E aqui eu coloquei essa florzinha artificial, olha Tá vendo? Aqui em cima pra dar esse toque Gente, flor artificial é uma coisa bem particular Porque muita gente não gosta muito Preferem flores naturais E é verdade, flor natural, gente, é tudo de bom Porém, né, vamos ser sinceras Que na correria do dia a dia A flor artificial, ela salva muito Então, pra mim, super funciona E aqui já separei as taças também que eu vou utilizar Peguei essas galinhazinhas Porque pra mim também galinha tem esse toque mais rústico, né? Peguei os pratos novos também Olha, já tá aqui E aí como eu já falei pra vocês Eu gosto de colocar um papel toalha aqui no meio Só pra um prato não riscar o outro sem querer, tá vendo? E hoje vamos usar o guardanapo de papel Já separei aqui também Olha, eu peguei dessa marca aqui Inclusive, achei legal que essa marca tem um modelo de mesa posta aqui atrás Olha que legal Ele tem tudo explicadinho Onde vai cada coisa Achei legal E ele tem esses detalhezinhos aqui também Olha, eu vou abrir isso aqui pra mostrar pra você Não sei se vai dar pra ver, né? Acho que vai Ele tem como se fosse umas rosinhas aqui desenhado Super bonitinho, gostei Então a gente vai usar hoje esse guardanapinho aqui pra compor a mesa Aqui a gente pode usar tanto de tecido quanto de papel Hoje eu gostei de papel Aí os garfos também separados E pronto, vamos usar isso aqui hoje Agora bora montar essa mesa Ó, começando então com o jogo americano Vou fazer uma mesa pra quatro lugares, tá? E aqui eu posso puxar ele até a bordinha, tá vendo? Da mesa Posso puxar bem aqui pro prato ficar a três centímetros de distância Então aqui a gente consegue certinho Arruma um pouquinho o babadinho pra ficar mais certinho Pronto, os jogos americanos já estão na mesa E eu deixei esse espacinho aqui entre eles, tá vendo? Aqui no meio Pra não ficar tão junto Porque aqui eu vou colocar aquele jogo americano Então eu deixei assim pra ficar um pouco mais disposta a mesa Também não ficar tudo tão grudadinho Agora eu já vou começar colocando os pratos Bora então pro prato raso Que é o prato de refeição principal Vou deixar aqui então uns três centímetros Mais ou menos da borda da mesa, tá vendo? Que é o tamanho dele E esse prato aqui, ele é bem liso e bem neutro Eu escolhi ele justamente por causa disso Tá vendo que o jogo americano ele é bem estampado já Bem colorido Se eu colocasse um prato colorido também Ou que tivesse muitos detalhes Pode ser que ficasse brigando uma peça com a outra Então eu preferi deixar o prato mais liso, né? Branco por conta disso Se fosse um vermelho eu acho que também casaria bem Eu acho que ficaria legal Mas esse branco aqui gostei E ele tem esse leve... Essa leve curvinha aqui na borda, tá vendo? Eu acho super bonito esse prato aqui E esse aqui, aqui Então pronto, agora já temos o nosso prato raso Que vai ser usado pra comer a refeição principal Como aqui em casa a gente vai fazer só almoço Então só vai ter a refeição principal mesmo A gente não vai fazer nenhuma entradinha antes nem nada Então por isso que eu tô colocando só o prato raso Ó, vamos agora pegar os talheres Vou pegar um por vez aqui Pra já colocar Então lembrando que a faca vai ficar sempre aqui ao lado direito do prato E o garfo vai ficar aqui ao lado esquerdo, tá bom? Então faca na mão direita e garfo na mão esquerda Ai Larissa, eu não tenho o hábito de comer desse jeito na minha casa Posso pôr ao contrário? Posso pôr já o garfo do lado direito? É assim, uma dica que eu dou pra você é Tenta colocar já sempre do lado certo Pra você se acostumar Pra você realmente criar esse hábito Porque às vezes você coloca invertido, né? Porque na sua casa você come desse jeito E aí quando chegar na hora mesmo Que você for receber alguém diferente Ou alguma coisa assim Pode ser que você se confunda Então eu acho legal sempre já manter na posição certa, tá? Agora eu vou dobrar todos esses guardanapinhos de papel Desse jeito aqui ao meio Você pode fazer uma dobradura Desde que não seja muito exagerado, tá? Que a pessoa não tenha que desdobrar muito depois Mas uma dobradura assim simples Não tem problema, tá? Então eu vou fazer assim com todos Porque facilita, né? Pra não precisar ficar um guardanapo tão aberto Então aqui, ó É só dobrar ao meio Já vou separar aqui Ó, que já dobrei então todos os guardanapos De papel que vai ser colocado na mesa Hoje eu vou resolver colocar o guardanapo Aqui do lado esquerdo Tá vendo? Ao lado do garfo Mas você poderia colocar no centro aqui do prato Sem problemas nenhum, tá? Essas duas opções estão certas O guardanapo sempre fica Ou no centro do prato Ou aqui ao lado esquerdo Que eu vou deixar aqui Eu acho que eu achei que ficou bonitinho Mas já vou colocar os outros também, ó Já vou colocar aqui O lado esquerdo Porque que é legal ter o guardanapo sempre do mesmo lado As posições tudo do mesmo lado Porque aqui, ó Eu sei que esse guardanapo aqui é o meu E aquele ali não é o meu Mesmo sem querer a pessoa colocar ele mais pra cá Eu sei que o guardanapo do lado direito é da outra pessoa Não é o meu E isso facilita muito Porque assim a gente não confunde Nem o copo, nem a taça Ou nenhuma outra peça Então a gente já senta aqui na mesa A gente sabe que o guardanapo vai ser sempre do lado esquerdo Então esse aqui é o nosso Olha como a nossa mesa tá ficando até agora Então eu já coloquei os itens principais aqui Tem o prato raso Tem o nosso guardanapo E agora eu já vou colocar a taça Olha, a taça que eu escolhi hoje Foi essa aqui de vidro transparente Essa taça é boa porque ela é muito versátil Ela vai com tudo, né? O branco e o transparente na mesa posta Eles são peças neutras, né? Então você consegue combinar com praticamente tudo Que dá super certo Então por isso que eu escolhi essa taça aqui hoje Que eu acho que vai ficar bem bonita Olha, daí a taça a gente coloca aqui Na mesma reta da faca Ao lado direito E a última aqui desse lado pra finalizar Pronto, agora a gente já tem as taças aqui na mesa posta Inclusive essa taça aqui Ela pode ser servida tanto pra suco Tanto pra água Qualquer tipo de bebida não alcoólica A gente consegue servir nessa taça aqui Poderia substituir por copo também Ou uma taça Ou copo colorido, tá? Não tem problema nenhum É só ir colocando e vendo o que fica bom O que fica harmônico, tá? Não tem exatamente uma regra pra isso Quando a gente tem bebidas não alcoólicas A gente tem uma liberdade bem grande Em relação a taça e copo Porque a gente pode ficar livre E colocar o que a gente preferir Olha, eu peguei aqui esse jogo americano E eu vou colocar ele aqui de centro de mesa Aqui Tem que colocar bem no meio Assim, até tirei essa taça daqui Pra não derrubar por enquanto Olha só como ficou Eu já vou arrumar aquela taça ali Ele vai ser o nosso centro de mesa hoje E eu vou colocar os vasinhos aqui em cima Ó, eu vou fazer um triozinho hoje aqui com esse vasinho Tá vendo que eles são bem parecidos Aqui tem linha de sisal E aqui também é linha de sisal Aqui é bem fininha, né? E aí essas florzinhas artificiais Deixa eu mostrar aqui pra vocês o que eu fiz São os galinhos, ó, que eu tirei e juntei Misturei branco e rosa também Olha que bonitinho Gosto muito, gente, dessas flores Eu sempre vou usar Apesar de ser artificial Eu ando muito bem com elas Porque são práticas, né? E deixa a mesa super bonita Pronto, agora deixa eu voltar Deixa eu voltar aqui de novo Agora eu coloco mais uma E essa última aqui pra finalizar o nosso triozinho Olha como ficou o nosso centro de mesa, então Com esse triozinho de garrafas Que ficou esse toque bem rústico, né? Gostei Agora eu vou arrumar outra taça ali já Ó, aqui eu já vou encaixar De um jeito que fique harmônico, tá? É sempre legal a gente ir arrumando De pouquinho em pouquinho De um jeito que tudo combine Que tudo fique bom Então a cada peça que a gente coloca A gente pode ir dando uma ajustadinha Ó, aqui eu já peguei as galinhas Vamos colocar então a galinha aqui, ó Uma vai ficar aqui desse lado Bem no meio, tá vendo? Entre um prato e outro E a outra eu vou deixar aqui desse outro lado, olha Aqui na mesma posição No centro entre um prato e outro Deixa eu virar ela pra cá, né? E pronto, gente Aqui está a nossa mesa posta de hoje Ó, vou gravar aqui mais de pertinho Pra vocês darem uma olhada Então olha como ficou A proposta de hoje então Foi uma mesa posta mais rústica Com esse tema rústico E também com esse tema aqui de almoço, né? Então a gente escolheu essa peça base aqui Que foi esse jogo americano E as demais peças foram combinando com ele Eu usei esse tom de branco, né? Porque é uma peça bem neutra Uma cor neutra na mesa posta Então a gente consegue decorar, né? Com ela, usar ela Que fica bonito também E eu usei essas florzinhas do tom rosa e branco Que também fica super bonito Que combina aqui com essa tonalidade do vermelho E também temos esse jogo americano De corda de sisal Que ficou bem rústico Que deu bem esse tema Esse clima rústico aqui na mesa, né? E finalizando com as taças transparentes Que também ficaram taças neutras aqui na mesa Então olha, esse foi o resultado, né? Da mesa posta de hoje É uma mesa posta com os elementos principais Eu não coloquei muito mais coisa além disso Não coloquei pratinho de sobremesa, né? Essas coisas a mais Porque realmente é um almoço E no almoço a gente gosta dessa facilidade, né? Dessa praticidade Mas olha, eu gostei bastante do resultado de hoje Deixa aqui embaixo se você gosta desse tema mais rústico Ou se você prefere um tema mais sofisticado Deixa aqui pra mim nos comentários Que eu vou adorar saber Meu amor, muito obrigada por estar comigo até aqui E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo